Vamos lá, jacaré, esse tchan, lembra do jacaré que dançava no tchan? Ramalho tchan, pois bem, sabe onde ele tá levando a vida agora? No Canadá, longe dos holofotes, e se você ligar pra ele pra entrevistá-lo, ele não quer. Não tá querendo não, não quer saber entrevista. O jacaré, dançarino do tchan, tá morando no Canadá com a mulher e com os filhos, ele tem recusado aí pedidos de entrevista, e ele fez uma ponta aí, um tempo atrás, como figurante numa série americana. Só que agora, o último trabalho que foi divulgado na rede social dele, são fotos pra campanha de uma empresa de intercâmbios, que é comandada pela mulher dele. É aquela primeira foto que a gente viu ali, né? Isso, isso aqui, quer viver no Canadá? E, será que é o nome verdadeiro do jacaré? Claro, jacaré que não ia ser o nome dele, né? Qual que é o nome do jacaré? Qual? Edson Cardoso. Olha, grande Edson Cardoso, hein? Irmão do Edson Cordeiro.